Olá, crianças do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, hoje nós vamos para a nossa sexta aula de história. Nós vamos estudar as páginas 203 e 204. Então, nós vamos falar sobre os patrimônios brasileiros. Então, como vocês sabem, nós já conversamos sobre os patrimônios brasileiros. O que é, como é, como foi que iniciou, quais são os cuidados que devemos ter. Então, aqui, gente, eu vou mostrar para vocês alguns dos patrimônios tombados. Aqui temos assim, vamos conhecer alguns patrimônios tombados nas cinco regiões do Brasil. Então, aqui nós temos o Teatro Amazonas, Manaus. O Teatro Amazonas, ele foi construído em 1882 e inaugurado em 1884. Nessa época, o estado do Amazonas passava por um período de bastante riqueza. passava um período, né, que tinha muitas riquezas, né? Então, a extração de borracha feita da selva de árvores chamada seringueira, movimentou a economia e possibilitou a construção desse monumento, né? A construção desse monumento. Muito bonito, né, gente? Tem a aparência aqui, um pouquinho do teatro daqui, do nosso teatro cidade de Alencar, né? Não é pouco, muito pouco, mas tem. Certo? Agora vamos para cá. Na igreja de nosso senhor do Bonfim, Salvador, na Bahia, nós temos aí, né, um patrimônio que é tombado também. E ele tem dizendo o seguinte, que foi inaugurada em 1772, foi erguida para acomodar as imagens do senhor do Bonfim, uma imagem de Jesus Cristo importante para os religiosos de fé católica. Também muito linda, né? Essa igreja, muito linda mesmo. Aí, gente, agora nós vamos falar. Esse aqui eu já falei para vocês, falei muito sobre o arco, né? Os arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, muito mesmo. Então, gente, olha só os arcos da Lapa, né? Eles, na verdade, são aquedutos. Os aquedutos eram bastante usados pelos romanos e foram trazidos para o Brasil pelos portugueses. Essa obra de engenharia servia para distribuir água pela cidade. Por quê? Porque, gente, eles eram perto do rio e era muito longe da cidade. Então, eles resolveram fazer o arco-eduto para levar a água até a cidade, certo? Então, alimentando o sistema de esgoto e encanamentos. O arco-eduto da imagem foi planejado em 1602 e abasteceu com a água a cidade do Rio de Janeiro até 1896. E ainda existe, porque isso aqui é um ponto de turismo, né? Turístico lá. O pessoal tem que ir lá e tirar foto. Sempre vão e tiram foto. Agora, gente, nós vamos falar sobre Brasília, né? Então, Brasília tem a Catedral Metropolitana de Brasília, né? Que é o Distrito Federal. Então, como vocês estão vendo, também é muito lindo, né? Parece como se fosse um fio em cima, né? Uma coroa, né? Essa parte de cima é o formato de uma coroa. Então, a Catedral Metropolitana de Brasília, ela foi projetada por Oscar Niemeyer, um arquiteto muito famoso. Sua construção foi iniciada em 1958 e sua inauguração ocorreu em 1970. Com ela, vemos que não são tombados, né? Apenas monumentos antigos, construções muito modernas, também pode ser considerado um patrimônio, certo? Agora, nós vamos para a Fortaleza, né? De Santa Cruz. Isso aqui fica em Santa Catarina, né? É governado por Celso Ramos, né? Santa Catarina. Então, a Fortaleza de Santa Cruz, ela está localizada na ilha de Anatomarim, né? E num município chamado Governador Celso Ramos, no estado de Santa Catarina, né? Essa fortaleza era utilizada para defender o litoral de navios invasores. Ela tinha muralhas de pedra muito baixas para proteger as construções, as construções mais altas, o suficiente para proteger os atiradores em caso de ataque. Olha que lindo, né? Muito bonito, né, gente? Agora, nós vamos, né? Aqui, eu vou estar ao início, mas eu já lembro, a gente já leu tudo, a gente explicou. E agora, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo na página 203. Na página 203, gente, nós temos aí falando sobre o patrimônio cultural europeu, tá? Como vocês aprenderam, por muito tempo, apenas o patrimônio português foi valorizado pelo Expan. As construções e as práticas culturais de outros imigrantes europeus também eram desejadas, aliás, deixadas de lado. Como as dos italianos, né, ucranianos e poloneses. Isso ocorria porque esses imigrantes normalmente eram camponeses, né, muito pobres e não conseguiam grandes igrejas ou edifícios. Construíram, né? Então, aqui, gente, olha só. Aqui, nós temos uma atividade que vocês vão pesquisar, tá? Eu vou ler, né, para que vocês entenderem melhor, tá bom? Então, a partir dos anos de 1850, muitos imigrantes europeus vieram ao Brasil. A partir dos anos de 1900, chegaram também imigrantes asiáticos. Eles eram extremamente pobres, né, fugiam da fome e vinha ao Brasil uma oportunidade de melhorar de vida. Atualmente, ainda existem imigrantes que vêm ao Brasil por vários motivos, né, fugindo de guerras, da pobreza, da perseguição política. E aí, você vai pesquisar agora, gente, você vai pesquisar um grupo que imigrou para o Brasil na atualidade e registre as informações abaixo. Então, qual foi o motivo por qual ele veio para o Brasil, né? Aí, você vai colocar aqui o nome do grupo que você pesquisou e por que motivo ele veio para o Brasil, certo? Aqui, nós estamos falando mais um pouco sobre o patrimônio, né? Então, no ano de 1987, a cidade de Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, gente, se tornou patrimônio nacional. Olha que lindas, né? Muito lindas. Essa cidade era uma antiga colônia italiana e os prédios do centro histórico foram construídos de forma muito diferente da arquitetura portuguesa. Muito lindo, né? Olha só, né? Então, a antiga colônia italiana antia Antônio Prado foi fundada em 1886. A maior parte das casas dessa colônia é feita com madeira de aralcária, né? Que atualmente é uma árvore protegida de corte. Aqui, nós temos uma atividade com mão na massa. Você vai responder, pessoal, essa questão, né? No Brasil, exige alguns espaços considerados patrimônio cultural indígena. Com a ajuda de um adulto, você vai pesquisar, né? Algum patrimônio cultural indígena e escrever sobre ele nessas linhas abaixo. Então, você faz a linha e escreve sobre ele. Tá bom? Tem que pesquisar. A segunda, gente, também é pessoal, né? Pesquisa o memorial da imigração de algum povo que vivia no Brasil na época. Represente abaixo por meio de desenho e indique qual cidade está localizada. Então, o acontecimento, os imigrantes do povo. Então, você fala aqui e desenha, tá bom? E a terceira questão, gente, ela já está aqui, né? Eu vou só ler a pergunta e depois eu levo a resposta, tá bom? Então, porque alguns monumentos não, aliás, são preservados de restarem apenas as ruínas deles, né? Então, tem patrimônio, né? Tem monumento que é só os restos, né? Ou um restinho, ou não tem, ou tem uma calçada, como a gente já estudou nas páginas anteriores, né? Então, a pergunta é por que alguns monumentos são preservados apesar de restarem apenas as ruínas? Então, o resto o quê? Só um pouquinho, né? De nada. Ele está destorado, né? Caído, certo? Então, por que eles ainda podem contar a história de um povo? Não importa o tamanho do monumento, mas sim seu significado para uma comunidade. Por exemplo, lá no Quilombo dos Palmares, como vocês sabem, na Serra da Barriga, na Alagoas, não tinha mais vestígio nenhum. Mas por que foi colocado no patrimônio? Por quê? Pela história, né? Pela história do Zubi dos Palmares, pela história que houve lá no Quilombo dos Palmares. Então, eles fizeram outras edificações, né? E colocaram lá um museu para contar a história, certo? Então, não importa ter algum prédio, de alguma casa que fale daquilo ali, mas sim a história em si. Então, lá do Quilombo dos Palmares era somente o terreno, sem nada. Então, foi um... Criaram-se, né? O museu memorial, a história, certo? Então, nós ficamos por aqui com as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. até as nossas próximas aulas. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau!